Olá, eu estou aqui no curso do Marcos, curso de hipnose. E meu depoimento é extremamente verdadeiro, porque foi o que aconteceu. Acabei de ser hipnotizado, parte pelo Marcos e também pelo João, meu outro companheiro. E efetivamente eu me senti hipnotizado e foi impressionante, impressionante. Eu até achei que, não, talvez não consiga e tal, mas ele conseguiu. A gente entra num estado que a gente não sabe se está dormindo, se está acordado. E eu, como coach, acho que vai me ajudar muito nesse processo. Tem ferramentas fantásticas e com certeza vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Obrigado, Marcos. Gratidão. Gratidão, João. Gratidão, Hugo, também, que está aqui. Eu que agradeço, doutor. Sensacional, sensacional. Estou, assim, acima das minhas expectativas. Ok, obrigado. Obrigado a vocês.